E tem muito mais aniversário da Luciene Gomes Buzon. Você vai ver agora o que os convidados deixaram registrado através da coluna Ramon Barros para a aniversariante, que comemorou 50 anos. Eu queria mandar os parabéns pra ela, falar que ela é uma pessoa maravilhosa, alegre, que ela continue assim do jeitinho que ela é. E que a festa tá linda, o local tá maravilhoso e ela mais linda ainda. Lu, a gente deseja toda a felicidade do mundo pra você. Conhecer a Lu foi uma coisa muito gostosa, ela fez ginástica comigo durante muitos anos na Corpo Mente. E é sempre uma pessoa muito altastral, muito positiva. E foi um carinho enorme ter esse convite e estar aqui hoje, usufruindo disso tudo com ela. Hoje é um dia muito especial pra você. Além, não só pra você, como pra nós todos, principalmente pra mim, que sou sua irmã. Hoje é seu aniversário, 50, não é pra qualquer um. E uma moça linda, jovem como você está, você tá uma gata. Eu desejo pra você toda a felicidade, tudo de bom pra você e que você realize todos os seus sonhos. Beijão, te amo muito. Ó, estamos aqui com o Tales e o Tales vai falar pra gente quem é o Céu no dia a dia. Quem é sua mãe no dia a dia? É uma pessoa maravilhosa, um pouquinho brava, mas é uma pessoa muito boa. É a melhor mãe que eu imaginei ter. Ok, então manda um alô pra ela, uma mensagem de feliz aniversário, muita paz, muita saúde. Mãe, feliz aniversário, muita paz, saúde. Que você possa comemorar agora os seus 100 anos. Opa, isso aí, parabéns. Obrigado. Vamos curtir com ele mais cenas da festa da Luciene. Ah, minha tia é muito animada. Você pode contar com ela pra tudo que ela tá sempre tendo um braço a estender pra você. Sempre tá disposta a te ajudar a tudo. Ela é nota mil, excelente pessoa. Quem não conhece, tá perdendo em não conhecê-la. O que eu quero dizer pra minha tia? Que ela seja muito feliz. Que essa festa saia tudo do jeito que ela sempre sonhou. Ela merece tudo de bom. E vamos acabar com tudo hoje. Vai ser nota mil. A Luciene é uma pessoa muito especial, né? A alegria dela é contagiante. Ela tem uma energia muito gostosa. Todas as pessoas que estão em volta dela se contagiam com essa energia gostosa que ela tem. E o que eu desejo a ela é que a inteligência criadora divina que a criou sempre crie tudo aquilo que ela quer, precisa e deseja, segundo as necessidades dela a cada momento. A mensagem que eu deixo pra Lu é que ela seja muito feliz, que essa data hoje pra ela tá sendo assim maravilhosa, fazendo seus 50 anos com toda alegria e linda como sempre. E um feliz aniversário pra ela. E um feliz aniversário pra ela tá sendo assim maravilhosa, fazendo seus 50 anos com toda alegria e linda como sempre. E um feliz aniversário pra ela tá sendo assim maravilhosa, fazendo seus 50 anos com toda alegria e linda como sempre. Estou aqui com muita honra pelos seus 50 anos que ela está fazendo hoje. Quero desejar pra ela muitas felicidades, saúde, paz, alegria. Ela é uma guerreira, uma vencedora, tá? E beijo pra ela. Parabéns pra minha amiga linda. Beijo, Lu. Estamos aqui pra Lua e Santa, tomei a festa. Muito bonito, maravilhoso. Desejando aniversário antes, muita saúde, muita paz, né? Que é isso que a gente precisa. O resto a gente corre atrás. A Lu é uma amiga muito querida, muito especial. Ela merece tudo de bom. Quando a Lu foi nascer, eu não poderia entrar no hospital, pra ficar com minha mãe grávida. E deu uma brechinha e eu conseguia entrar. Eu fiquei escondido debaixo da cama, debaixo da cama, quando a enfermeira chegava. E eu dormi à noite com minha mãe pra ver o nascimento da Lua. Eu desejo a Lu toda a felicidade do mundo. Muita saúde, muita paz. Pantilidade do negócio que ela vai dar na vida. E Deus dê ela muitos, muitos anos de vida, pra nós possamos comemorar muitos dias juntos. É, eu desejo muitos anos de vida, muita alegria, muita paz e muito amor pra você, que você merece. Você é linda, maravilhosa, uma cunhada que eu amo muito. Parabéns. A Lu é um espetáculo de mulher, né? Além de linda, tem um coração muito bondoso, uma excelente pessoa. Tá sempre autoastral, animada, pronta pra ajudar. E esse autoastral dela contagia todo mundo, sempre com um sorrisão bonito no rosto. É um prazer estar aqui, né? Comemorando os 50 anos dela, que nem parece, né? Lu, meus parabéns. Que Deus te abençoe cada dia mais. Você merece tudo de bom nessa vida. Quer desejar a ela muita paz, muita saúde, muito amor. Que Deus continue abençoando sempre ela, que faz parte da minha vida há muitos e muitos anos. Que Deus a proteja e abençoe sempre. É mais que uma família, que a minha família também é grande, né? Mas a gente tá tão assim, pegada assim com eles, que eu peguei muito vinho com eles. Há 24 anos que eu tô com eles, 24 anos. Ela é meio brava assim, tá, gente? Brava ela é, muito brava. Mas tem um coração que não é dela. Queremos desejar a Luciene um feliz aniversário. Que Deus abençoe muito a vida dela. Pra minha irmã, hoje, um dia, fazendo 50 anos, eu desejo pra ela muitas felicidades, muitos anos de vida. Que ela é uma pessoa muito guerreira, uma pessoa de sucesso. E que Deus abençoe ela cada dia mais de sua vida. E eu te amo muito, minha irmã. Bom, Luciene, nós desejamos muita saúde pra você, prosperidade, muita luz. Que Nossa Senhora continue te abençoando. E é claro, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Foi um prazer pra coluna Ramon Barros, do portal Aqui Notícias, participar do seu aniversário. Parabéns, saúde, paz e felicidade. Parabéns, saúde, paz e felicidade. Essa moda brasileira.